Olá a todos e bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como pegar tons de caixas em uma noite enquanto dormindo. Então, aqui estão algumas das minhas caixas. Eles são todas bobas. E com as caixas você pode trabalhar em suas árvores de grimm. Deixe-me mostrar as árvores de grimm. Temos todas as árvores de grimm. E também com as árvores de grimm, você pode trabalhar em suas árvores de caixas. E vamos ver as árvores de caixas. Estão todas aqui. Então, eu também vou fazer vídeos sobre essas duas caixas mais tarde. Mas hoje vamos aprender como conseguir tons de caixas em uma noite enquanto dormindo. A primeira coisa que queremos fazer é ter uma boa quantidade de espaço em nosso campo. Então, vocês podem ver que eu tenho muito espaço. Estou só usando esse espaço aqui. Eles vão ser bobas. Enquanto fazemos o que precisamos fazer. E vocês também vão precisar de uma árvore de caixas em seu campo. Quanto mais árvores de caixas você tem, mais caixas você vai ter. Agora eu tenho 12. Mas não se preocupe se você tem apenas uma. Isso ainda funciona, mas você vai ter menos caixas. Então, eu te recomendo que você tenha mais deles. Porque não só por esse truque de ter caixas, mas também por comprar muitos objetos nesse jogo que oferecem para a árvore. Então, eu vou colocar todas as minhas caixas de caixas. Eles estão aqui. Ok, então aqui eles estão. Eu vou arrangar eles. só para testar a árvore. Viu, aqui. Vou colocar tudo isso juntos, para que seja mais fácil de árvore. Então, agora vamos também ver o que precisamos. Precisamos de uma boa quantidade de casas de caixas. Agora no meu campo eu tenho 20. Tem algumas aqui. E também algumas aqui. Só para completar o espaço. 20 é mais do que o suficiente. Mas se você tiver menos caixas de caixas de caixas. Ou nível de caixas. Não se preocupe. Mas é mais rápido. Se você tiver mais caixas de caixas de caixas. Porque esse truque funciona quando todos os caixas começam. Depois que eles se arrastam. E depois que eles estão restos. Então... Também, se você não sabe como ter. Um monte de caixas de caixas de caixas. Um nível alto. Você pode ver o meu vídeo. Como resolver a rotação de caixas de caixas. Eu vou colocar o link na descrição. Nesse vídeo. Você será capaz de comprar. Quanto mais caixas de caixas de caixas de caixas. Se você quiser. Com quase sem custo. Volto ao truque. Você não precisa. O melhor dos caixas de caixas de caixas de caixas. Mas como eu disse. O truque começa a funcionar. Depois que todos os caixas estão restos. Agora que temos todos os caixas de caixas. Uma coisa que você precisa fazer. E é fora do jogo. Você precisa prevenir seu mobile de dormir. Durante a noite. Então como você faz isso? Vamos para as notícias de caixas de caixas de caixas. Vamos lá. E vamos para as notícias. Um. Um show. Agora, o que vamos fazer é arrastar todas as pedras de pedra Então, nós podemos arrastar o nosso campo Eu vou estar arrastando aqui, eu vou pausar a gravidade E, logo que está arrastado, eu vou mostrar para vocês que eu vou começar a arrastar todos esses objetos Ok, então, vejam vocês em um segundo Ok, pessoal, agora que o nosso campo está todo fechado Eu vou fazer um bobo de esses objetos que estão aqui Só para lembrar vocês como fazer Então, vocês pretendem que mergem o Big Apple E, depois, esperamos até que todos os dragões saibam os espaços Vamos ver se esses dragões vão saibam algum outro espaço lá Ok, parece que todo o campo foi fechado Então, nós desligamos o Big Apple e os objetos que queremos no bobo Então, vamos só mover isso aqui Vamos fazer isso novamente E, bobo Eu vou terminar boboando todos esses objetos aqui e vamos voltar em um segundo Vamos esperar que os dragões saibam tudo E, pois, vamos esperar que os dragões saibam tudo I still need to fill some space, I do have some, optimize some bricks here, I also have some right here, okay just fill the space, I also I'm going to open this chest since it's full and now I'm going to arrange all my stone edge in a way that I can easily bubble them and keep the stone bricks connected, so this one you come over here, let me just touch this dragons to take their stone, I'm going to put this one over here, this one here they need to be as easy as possible to be bubbled and still, if the stone bricks connected you're guys are going to see why in the morning, this one will come here, this one is coming right over in the corner, now what we are going to do is to ask 15 dragons to collect of this one right over here I will be back as soon as I have 15 here That was 2, I will ask for 2 more That's 4 That's 6 There are 8 12 with these 2 2 more, 40 Now that we have 14 dragons carrying objects, we are going to touch the dragon homes and ask 2 more to go out and also harvest Usually you can have 15 dragons in your camp at the same time, while the others stay at the Dragon home waiting for their turn to move So let's pause for a second Now we have 16 and we are going to do this one more time Now we have 18 dragons, all of them carry objects And we did this in the bottom right, and we also have these stone edges set this way with these 2 spaces over here Because when we are going to start bubbling the stone edges, we are going to, we want the dragons to carry the objects for as long as possible You guys are going to see in the morning So for this I am going to open a chest with 12 hours and see in the morning when I get back to the recording So let's go to sleep And we will see in the morning I am going to put my screen right over here in the corner And I am also going to lock it So I can prevent any mis-touch And you also, if you want, you can lower the sound You can lower the screen light if you use it to wake in the morning So you don't have any sound or any light that can prevent you from sleeping See you guys in the morning Okay guys, so we are back It has been passed almost 12 hours I did have to close the game a few times to use my mobile And in case you are wondering Yes, it is possible to close the game, go back at the same place And go outside of the camp Also, it only affects the time of the stone edges That they do reset and they stop producing zumblings So if I am not mistaken, it takes about, I don't know, maybe 20 minutes to start doing zumblings So let's check how it's our camp right now And let's unlock Yes, it has been worked Seems our camp has been... There is one zumblings just spawning right there Seems our camp has been invaded by zumblings And let's talk about why this is happening Why I had so many zumblings there Look at top left I am not zumbling, just spawning Since we have all of our dragons harvesting They are carrying something that they cannot drop And the other dragons They do not go out of the houses until they have space So normally, as I told you, you have 15 dragons at your camp And the rest of them are resting and waiting for their turn So what we are going to do now Is to bubble as many of the bubble walls or stone edges To have as many space as possible So when the dragons stop, the dragons drop the... What they are carrying They are going to start killing the zumblings And there are going to be a lot of the grapes On the floor So we need to be fast, bubbling And also merging the stone bricks If you don't have so many space at your camp You probably going to need to open the... The chests that the zumblings drop And also collect the... Coins And sometimes sell the flowers too So the reason that we have... That space over there... The... Over here... It's because we are going to start bubbling This stone edge over here So... We can have time Until the dragons come from the... Bottom right Until there to bubble... All the stone edges And we want to bubble them with the stone bricks To... And... Putting the stone bricks Where they... Are connected to the others So we can... Merge as many as possible of them So... It's... Only one minute... About... Almost two minutes So we are going to start bubbling All the... The stone edges And see how many graves we get So... Let's start doing After I... Start... Do that... I will try to... To... Zoom out... As fast as possible So... We can see... Killing all the... Zomblings And dropping the... Objects... If I see that I am going to... Get out... Eh... Don't get... All the space... That I need to... Get all the objects... For the zombies... I will start collecting the coins And opening the... Chest as I told you guys to do it So... Let's... Do one last... Zoom out... Be careful to not touch any zombies So... They will start... Keying them... And you don't want to do that... Before you open all the space... If you leave it more time... You will have... Much more Zomblings there... Or if you have less time... There are going to be less Zomblings... Also... Less wonders... Less Zomblings... So... Let's start doing that... Let's start with this one... And... Ready... Let's go... 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 Ok, agora vamos fazer essa merda, e novamente, e uma vez mais uma vez, vamos ter o suficiente possível de espaço, e vamos não esquecer de merda, e vamos ver o que estamos fazendo, podemos merda aqui, temos mais espaço, então, você pode ver, os moitos e as caixas estão derrotando, e você pode ver toda a guerra que os dragões estão fazendo com os zombis, vamos continuar fazendo isso até que todos os zombis estão derrotados, nós começamos a coletá-los, e vamos ver algumas das caixas, só para assurar que nós vamos ter espaço, e vamos ver um pouco mais, vamos ver as caixas, Ele está meio zombando que eles estão caindo aqui Eles estão caindo nível 2, como vocês podem ver Eu acho que eu preciso ir um pouco mais rápido Porque nós vamos ter muito espaço Eu acho que talvez eu também vou abrir o chão Eu vou abrir o nível 2 Aqui nós temos mais espaço Vamos poder fazer o negócio Você pode ser também o flores Vamos ver o oneness Be careful to not touch the oneness Because we are going to take a lot of space Let's see how many still are there We are going to have enough space now We don't need to open any other chests So You can see that our camp is almost all filled with raids and other stuff I'm going to arrange everything All in the bottom corner On the right And we'll be back In a few seconds After all it's arranged Okay So it took me a while to arrange everything So this is all we got On flowers And chests This chest here Probably it's chest that the dragons have dropped At least one of these Because these were merged So this one Don't count And let's see the graves Fresh graves level 1 So this is all of them We did also got 4 of the level 2 That come from that zumbling High level that I show you guys That had 30 life We've got Exactly 233 Fresh graves level 1 So I'm going to take 3 of them out And merge the rest of them So that is Exactly 230 And these are the leftovers Let's merge them Right in the corner I am going to sell These schools And all these necromancer glass Grass You can see that When you merge these These graves They have a chance to spawn A gargoyle dragon egg It's a very little chance When you are merging a level 1 You see I only got one So I'm going to sell All these schools And necromancer grass And arrange And we see in a second again Just arrange everything We've got 92 Of the level 2 The corving stone And these are the 4 That we had The first time I'm going to put 3 of them Connected And one is going to be a left over So let's put this left over over here So right now we have 95 Let's merge them You see that This next level Gave us a little bit more of the Gargoyle dragon egg It's a higher Chance So I'm going again to Arrange them And sell all these schools See you in a second Ok now we just got 38 Of the Level 3 There are 3 leftovers Let's take them to the side And Let's make the next merge This kind of Graves They don't sprout seeds The next level will sprout seeds Of the green tree Let's merge them Now let's Sell these jars And also these spoons Let's move these eggs Over here Let's move these eggs Let's move these eggs Maybe we have miscounted There is one more left over Maybe we have miscounted Let's arrange all of these level 4 Let's arrange all of these level 4 Over here Let me rearrange those Now let's take these leftovers To the side We have over here 10 of the level 4 Let's merge them Let's sell these Let's sell these jars Let's sell these jars And we just got the level 5 Let's sell this one Let's move these eggs Let's The higher level that you That you merge More chance of getting the Gargoyle Dragon Egg you have And If you guys are wondering Yes, I do have the next levels Over here Let's unbubble them So This is the level 6 7 And 8 Let me arrange all of them So you can see Level 1 2 3 4 Over there Let's arrange 1 Level 3 Level 2 Level 4 Level 5 Level 6 Level 8 Level 7 Level 8 Let's sell these Let's move this one over here So these are all the levels and their names Level 1 Fresh Grave Corving Stone Lost Soul Grave Doom Cross Fiendas Resting Place Tomb of the Innocent Tomb of the Forgiven Tomb of the Righteous I hope that you guys have enjoyed this video And if you have any questions About this method Please leave a comment I will explain it better And try to help you as much as I can So you can work at your Grave Chain and also your Grim Trees The next video I am going to do The Grim Trees The Chain So you can start working at your Not only your Grim Chain But also your Haunted Houses Hope you guys have enjoyed And see you soon See you then